Então, publicaram a notícia de hoje? Isso. Saiu hoje à tarde nas revistas e nos jornais também. E saiu palavra por palavra do que eu disse, né? Claro. A entrevista ficou exatamente igual. Só espero que você não tenha mentido. Ai, como assim? Deveria estar agradecida por eu ter dado uma exclusiva. Tudo o que eu te disse é verdade. Eu não vou duvidar de você. Mas não esqueça que nós não gostamos de fofoca e nem de mentiras. Ah, não se preocupa, linda. Muito obrigada por tudo. De nada. A gente se fala. Com certeza. Tchau. Vamos ver o que acontece quando aquela boba da Fernanda ler essa notícia. Precisa fazer um pouco de exercício para fortalecer as pernas e as costas. Tudo bem. Vamos começar girando as pernas, mas bem devagar. Eu preciso que relaxe e que expire e me diga até onde aguenta a dor. É só me falar. Ai, tá. Um pouco mais? Não, não, não. Até aí, até aí. Ai, as minhas costas estão doendo. Você consegue, Fernanda. Você consegue. Pode conseguir tudo o que quiser, tá? Com cuidado. Não, já chega. Devagar, devagar. Calma, calma. Eu tô ficando enjoada. É, é natural. Agora descansa. Eu volto depois. Qualquer coisa, por favor, me chama. Obrigada. Olha, vai ser difícil e doloroso, mas... Você vai ver que no final, vai ter valido a pena. Eu espero que sim, porque eu quero que a minha vida mude. Eu não quero continuar brigando com o Cruz Maria. Por isso que tem que fazer esse esforço. Para que recupere a confiança em você, para não se sentir inferior a ninguém. Todos sabemos que seus problemas com o Cruz vão se resolver porque ele te adora. E não é capaz de enganar você, tá? Eu sei. Eu sei. Eu sei, mas eu juro que não consigo controlar o meu ciúme, Maria. Não consigo. Você pode. E tudo vai ficar bem. Você vai ver. Tá bom? Trouxe seu suco, meu amor. E comprei umas revistas para você se distrair. Obrigada. O que foi, Fernanda? O que foi? O que foi que esse porco está me enganando, Maria? Eu tinha razão em suspeitar, olha. Olha. Meu amor, mas isso é uma mentira. E agora mesmo eu vou resolver isso, já volto. E não precisa mais voltar, porque eu não quero te ver nunca mais. Nunca mais, Cruz. É que isso não é possível, Maria. Não é possível. Fernanda. Você não pode acreditar nisso. É uma mentira. O Cruz te ama. Se não te amasse, não teria ficado durante todo o tempo da operação. Não. Não, Maria. Desde que o Cruz começou a gravar o álbum, as coisas mudaram muito entre nós dois. Aquela tal de Diana procura ele e aparece toda hora e... E leva ele pra gravar. Pra entrevistas, reuniões. E o Cruz me deixa sozinho. Ele parou de jantar em casa. Não vai mais comigo na fisioterapia. Mas sabe o que é o pior? O pior é que um dia eu vi... Eu vi ele se beijando. Quer dizer que a operação foi um sucesso. Mas ela não está andando, não é? E tem esperanças. Ai, Deus te ouça, senhora. E obrigada, obrigada pelas informações. Que Deus te abençoe. E aí? E aí? Vocês ouviram? A operação funcionou. Mas a Fernanda não quer andar. Aquela menina é muito gente boa. Mas ela é mimada pela família. O que falta é ela virar mulher. Pois é. E parar de infantilidades, tia. Eu estou totalmente de acordo com o Vicente. Porque a família protege muito ela. Principalmente a mãe dela. É, pois é. Estou fazendo um grande mal a ela. Se não deixar ela crescer e amadurecer como pessoa... Essa menina não vai aprender nada. E este louco? Que louco? Ah, estou na milagre. Eu simplesmente estou fazendo os passos do Rei do Pop. O que me diz? O que é só? A gente já perdeu isso aí, tia. Desde que a senhora terminou com ele, virou um louco de pedra. Não joga a culpa pra cima de mim. Esse velho aí é outro palhaço. Mas eu disse pra vocês, ele está pirando. Já faz anos que está pirando. Chegamos, já chegamos. Não está muito cedo pra ficar imperturbando? Muito cedo. Se a chuva até pegou a gente, nós passamos o dia todo enfurnadas no mercado. Fomos fazer todas as compras da semana. E compramos até o jornal de hoje. E olha só isso. Folhando as páginas, encontramos isso. Diana Lopes Colado confirma seu relacionamento amoroso. Com o recente ídolo da música romântica, Cruz Robles. Deixa eu ver isso aí. Tomara que a esposa do Cruz já tenha lido essa revista. Com certeza, ela coloca ele pra fora de casa e se divorciam. Que mentira é esta? Pode me explicar o que é isto? Pode me dizer que mentiras são essas? E não vai me dizer que é uma publicidade, porque não vou acreditar. Ai, se essa matéria só está dizendo a verdade... A verdade, se eu e você não temos nenhum caso. Ah, mas isso a gente pode resolver. Vamos dar um pouquinho de tempo ao tempo. Eu gosto de você, Cruz. Sempre te disse isso. Tá, mas eu nunca caí nesse seu joguinho. Você não consegue entender que eu sou um homem casado. Você não entende? Ai, para, Cruz. Não fica tão irritado. Você e eu formaríamos um casal lindo se você se esforçar um pouco. Além disso, eu posso te transformar em um grande ídolo. Ou te afundar pra sempre. O que prefere. Ele vai cair. Tenho certeza que em breve vai cair nos meus braços. Bom, você falou com Cruz. Deu a oportunidade dele... Dele te explicar? E o que ele vai me explicar, Maria? Se eu mesma ver o beijo, eu tava lá. Ai, Fernanda, você conhece minha história com o Max. Eu também cheguei a duvidar do amor que ele sentia por mim. Mas quando conversamos e esclarecemos as coisas, eu percebi que... Todos os maus entendidos que tínhamos permitido que nos separassem... Eram mentiras. Era tudo armação pra separar a gente. Mas, Maria... Eu não sei. A única coisa que eu te peço é que converse com ele. Tem que esclarecer todas as dúvidas. Tem que falar cara a cara com ele. Tem que dizer pra ele como está se sentindo. Não pode continuar se escondendo. Nem evitando ele. Tem que ser corajosa. Tem que enfrentar isso. Tem que ser corajosa. Não podeAURT. Tem que ser corajosa. Tota... Tem que ser corajosa. Eita, ele falou que a mamãe viu alguma nichou wilها. Eita, ele falou aqui... Não pode... Tur Sr. Girl, não pode sair de verdade. E não crei que este amor pareciera assim, onde ninguém buscava Não o vi, sem querer chego, secou-lo até aqui, abriendo-me a alma Não me deu o tempo de alertar-me e caí nas mãos do destino e sua conspiração Foi quem te acercou até a mim e assim me enamoré de ti Hoje não posso pensar em nada mais, acerto os olhos aqui estás E é que ao parecer meu coração, já tomo essa decisão Quero estar contigo onde estás, levame a seu lado onde vai Porque já és tu minha direção, o caminho do que vou Quando olhou pro passado eu não sei como te encontrei Será que você estava me esperando? Deve ser que o universo nos juntou Compabulou Estava já designada a ser Sua dona Então você chegou Outra latitude Você me levou Me entrega a sua luz Me faz sua dona 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 desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva que existe Alma gêmea Do teu amor eu sou uma dona Já é totalmente meu Somos como areia e alma de cada pedaço A qualidade de ti é mal Dona do seu amor 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 Amor